Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Hoje eu quero falar com vocês sobre uma série de televisão chamada Continuum Bem, trata-se de uma série canadense Ela foi exibida entre 2012 e 2015 pelo canal Showcase Logo em seguida ela fez bastante sucesso Ela foi comprada pelo Syfy nos Estados Unidos e tem em vários canais do mundo É uma série que teve apenas, foram 4 temporadas, 42 episódios Se não me engano foram 10 episódios na primeira temporada, 13, 13 e depois fechou com mais 6 episódios Ela não foi cancelada, no sentido de não ter fechado o arco Na verdade ela fechou o arco principal e fechou todos os arcos subsequentes Ela é uma série completa Bem, na série a gente acompanha a Kiera Cameron Ela é interpretada pela Rachel Nichols Que talvez vocês conheçam ela de Conan e de Star Trek Ela é uma policial do ano 2077 Que está assistindo a execução de um grupo de terroristas, o Liberate Só que acontece, sai alguma coisa errada Tem uma explosão Que a gente vê uma explosão de luz E ela acaba sendo pega no meio dessa explosão E todo mundo, todo esse grupo que estava sendo executado E a Kiera São jogados até para 2012 Minha primeira temporada Ela tem uma característica mais Bem parecida com uma série policial A Kiera Ela consegue Ela começa a trabalhar junto com a polícia local Para prender esses Terroristas Os terroristas do Liberate Que estão fazendo alguns ataques pontuais Na cidade E ela esconde que ela vem do futuro Ela consegue Ela vem com todo um aparato tecnológico Uma roupa tecnológica que se usa no futuro Consegue entrar em contato Com Com um garoto Que está testando uma tecnologia Um garoto gênio Que está testando uma tecnologia O garoto vai ser o grande O grande empresário Desse mundo futurista E através disso E de um conhecimento hacker Que o garoto tem Ela consegue se infiltrar na polícia Como uma agente especial De uma agência governamental Secreta E passa a investigar Os Os ataques do Liberate É uma primeira temporada Ela lembra muito as séries policiais De procedimento E de pano de fundo A gente tem o drama Dessa Dessa personagem Que quer voltar Para o tempo Para o tempo dela Onde ela deixou principalmente o filho Que ela sempre lembra E ao mesmo tempo Ela luta contra esses terroristas Que podem destruir o mundo Que ela conhece Bem, é uma sinopse Bem simples Se for ver Uma série policial Não deixa de ser uma série policial Mas é um resumo Que não diz Tudo que ela é Bem Bem Basicamente Tem que se Entender que 2077 É um ano dominado Por megacorporações O mundo é dividido Ele não tem mais um governo Um governo Estatal São tudo várias empresas Que dominam diversos setores E dominam a sociedade A polícia mesmo Ela é Que a Keira trabalha Ela faz parte De uma De uma dessas mega empresas Do outro lado Esses terroristas Da Liberate Eles são Um Um grupo Liderado por Por Eduardo Kagami O ator Chama Tony Amêndola Ele participou de Stargate Várias séries do sci-fi E esse grupo Ele faz pequenos atentados Pontuais Contra instituições Com as corporativas É um grupo É um grupo Meio anarquista Mas que luta Contra Contra a dominação Contra A perda Das liberdades Que essas megacorporações Impuseram No presente No presente Em 2012 2013 2014 A série vai se desenvolvendo Através dos anos Que ela se passa Que ela foi exibida Esse grupo terrorista Esse grupo terrorista Ele continua fazendo ataques Mas agora Bem mais pontuais Para tentar impedir Que essas empresas Sejam criadas Ou que se desenvolvam Ou que se desenvolvam De forma a impedir O futuro De 2077 Inclusive incitando Incitando a população Contra Contra o domínio Das megacorporações Outro personagem Importante É o Alex Sandler Interpretado por Eric Nudsen Ele teve na série Jericó Estava nos filmes Jogos Mortais Acho que Jogos Mortais 3 e 4 Pânico 4 E Teve uma participação No filme Do Scott Pilgrim Esse é o gênio Que eu tinha falado No início Um gênio da computação Ele vai ser o grande Ele vai criar Uma empresa A SEDTEC Uma empresa de tecnologia Mais envolvida Em diversos setores De Setores de serviços Setores Básicos Da 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 cidade Ele vive numa fazenda Com a mãe Irmão Padrasto O Irmão dele Inclusive Ele vai se transformar Ele estaria Destinado a se transformar No criador Do grupo terrorista Liberate Fazendo essa 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 dicotomia E Essa divisão Entre o O bom e o mal Mas não necessariamente O bom e o mal Mas Dois antagonistas Que vão lutar Durante toda Toda sua vida Com o passar Dos episódios Tanto o espectador Como os protagonistas Eles começam A se questionar Quem é Realmente Herói Quem é Vilão Nessa Nesse cenário Que foi criado O grupo terrorista Ele é um grupo Que espalha o terror Mas a É uma mensagem De anarquia Ou pelo menos Uma mensagem De liberdade A luta pela liberdade E do outro lado A gente tem Os policiais Os mantenedores Da justiça Que estão Eles estão Fadados De se transformar Em meros peões Dessa Dessas mega empresas Quem Empresas Essas que Por dominar Vários setores Elas são Elas produz Elas Se transformam Em ditaduras Ditaduras Oligárquicas Quem é o vilão Quem é o vilão Quem é o herói Esse questionamento É bem interessante E é engraçado Que Ele se casa Muito bem Com a situação Que o Brasil Está vivendo Que o mundo inteiro Está vivendo Mas em especial O Brasil Todas essas deliberações Que estão passando No congresso E no senado Com As empresas Por exemplo Não tendo mais Que fazer Impacto Estudo de impacto Ambiental E Arqueológico Depois De um desastre Ecológico Enorme Que essa marca Proporcionou No final do ano passado Ou A Fiesp Querendo acabar Com direitos Trabalhistas Falando Não Que isso É muito melhor Para o trabalhador Para o trabalhador Que vai ficar Sem horário De Almoço Sem Sem uma jornada De oito horas Sem saber Sem o salário mínimo O salário mínimo Sendo cada vez Mais mínimo Sem direitos Tipo Poxa Poxa E E os nossos Representantes Que foram Que ganharam As eleições As últimas eleições Estão Corroborando Estão aceitando E estão ganhando Muito bem Para isso E Ao mesmo tempo Que fazem isso Eles estão Tirando Uma presidente Sem Sem prova E sem Sem nem acusação Uma acusação Que condiz Com A necessidade Ou A ideia De 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 Pitman Mas enfim É engraçado Que alguns episódios Acho que foi da segunda temporada Segunda ou terceira temporada Eles passaram o segundo semestre de 2013 Era o Liberate Cada vez mais Sendo aceito Pela população E E eles conseguiram Começaram a ter Movimentos sociais Manifestações sociais Na cidade E A polícia Massacrando Brutalmente Essa Esses movimentos sociais Algo Primeiro que pareceu Eles se passaram no mesmo momento Que estavam as manifestações de 2013 Mas elas Ela lembra bastante Tudo que a polícia faz Nessas manifestações Dos professores Dos alunos Aqui em São Paulo Só pra ter Um exemplo É É triste que Ao mesmo momento que a série Ela expõe Essas Mazelas Da nossa sociedade Da ética Da nossa sociedade A gente tá caminhando Pra essa Distopia empresarial A série acabou Ela se fechou Teve sua história Mas a gente Tá seguindo os mesmos passos Desse Desse futuro Distópico Bem, nas temporadas Seguintes A gente vai ver Que o mundo Que a Kiera vive Ele Não tem como Existir mais O passado Foi muito alterado E isso começa A fazer mal Pra ela Ela começa a perder As esperanças De voltar Pra família Que ela deixou Deixou no futuro E aí a gente tem Vários temas De ficção científica Paradoxos temporais Vigilantes do tempo Realidades paralelas Duplos temporais Tudo isso É atrapalhado De uma forma Bem Bem legal Embora Trato de temas Complexos Tanto na ficção Científica Como Nesse Filosofia Política Ela é De certa forma É uma narrativa Simples E bem acessível Com várias explicações Desses termos De física E termos De ciências sociais Mas de forma Ela é bem palatável E não didático Como se você estivesse Assistindo Um documentário Os roteiristas E os diretores Conseguiram trabalhar Bem legal Esses temas Que são 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 Complexos Se trabalhar Numa série Numa série De canal aberto Uma série de ficção Minha série Como eu disse Ela foi sucesso De crítica e público Ganhou diversos Conseguiu ganhar Diversos prêmios Principalmente Na primeira E na última temporada Prêmios Da televisão canadense E mesmo Parecendo Que são Poucos episódios São 42 episódios Mas também Talvez 42 Seja a resposta Do universo Ela Ela não foi cancelada Ela teve seu arco Fechado Ela teve sua história Fechada Ela teve Na verdade Todos seus arcos Fechados Não deixou ponta Solta O que É bem legal Num ambiente Que a gente tem Várias séries Principalmente Ficção científica Sendo canceladas Sendo deixadas Sendo deixadas Sem final Isso é muito chato Eu acompanho várias delas Bem É isso Vale a pena correr atrás Da série Da série contínua É uma série Como eu disse Fechadinha Trata de um tema clássico Da ficção científica Um tema difícil E de forma E bem tratado Que é A viagem no tempo Não deixa Embora seja acessível Não deixa de entrar Em situações Bem complexas E tem E além disso Tem Um forte caráter Político E é extremamente Atual Pro Pro momento Que a gente vive Acredito Que ela é Indispensável Pra qualquer fã De sci-fi De um bom seriado Bem É isso Espero que tenham gostado Se puderem Se vocês quiserem Assinem o canal Deem Curtam O canal E Bom Bom seriado